Armazém do móvel. Além dos móveis lindos que você encontra aqui, pra casa toda, você tem a parte de decoração. E eu quero mostrar os papéis de parede que você encontra aqui nacionais e importados. Olha, pra todos os ambientes, tá? Vamos mostrar aqui, olha. Tem assim, olha, com geométrico. Vamos mostrar mais aqui. Tem pra quarto, pra sala, pra você colocar uma parede só no ambiente. Pra você que é lojista, também você tem oportunidade de deixar um look diferenciado. Você coloca lá um papel num canto só, fica bonito. De repente, você pode colocar na parte de vestiário. Se você quiser, você pode colocar, olha só, na entrada, no hall. Os apartamentos também usam muito, né? E tem um preço super bacana, tá? Aí você vem, escolhe o modelo que você quiser. E tem também os painéis, que eu acho muito bacana, que dá um toque especial na tua casa. Olha só, tem pra quarto de criança, tem pra quarto de adulto, tem pra um escritório, olha. De repente, vai fazer um escritório mais moderno. Olha só que lindo. Enche a parede toda com essa gravura, por exemplo. Ou se você quiser deixar menor, aí você tem toda essa oportunidade. Tem ali infantil também, que tá muito bonita, dos personagens, né? Tem do Mickey, tem da Cinderela, tem das princesas. Bom, tem vários, tá? Então, você que tá assistindo a gente, é uma ótima oportunidade. Olha essa aqui, que graça. É o castelo, gente. Olha que coisa mais linda das princesas. As meninas adoram. Então, vou deixar o endereço daqui. Rua Moraes Barros, 1387, no bairro Alto, telefone 3371-2001. Armazém do Móvel, deixando a sua casa ainda mais bonita.